Roma Coliseu De uma praça que a gente não sabe o nome É, cheia de gente nada a ver atrás . . . . . . . O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 não dá pra ir tudo assim vamos lá direitos da volta oliseu olha essas torres gigantes essas torrezinhas também é a entrada das casas e aí o 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